Você acha que a Scrambler 400 vai ter manutenção mais cara que a Duke 390? Eu não sei qual é a manutenção da Duke, tá Marcelo? Eu não sei, mas com certeza a manutenção da Scrambler 400 não será barata, peças avulsas. Talvez no pacote lá, no plano inicial da Triumph, vocês tenham aí algumas vantagens. Mas as peças avulsas, não, não serão baratas. Mas tem gente que tá bastante sensível, né? Porque eu fiz o vídeo chamando a galera que vai comprar essa moto de pobre Premium Plus. A galera tá bem chateada. Porque é oportunidade pra alguns, é oportunidade de ouro deles de ter uma moto Premium, né? Não tem problema nenhum da galera alcançar a moto Premium. Eu mesmo sou um pobre Premium Plus. Só que eu, através de palavras duras, grosseiras, sendo a pessoa grosseira que eu sou, eu tento alertá-los que a manutenção é cara, né? É porque eu faço, eu uso um jogo de palavras pra machucar mesmo o coração e o trouxa cai. Não tô dizendo que é o Marcelo, não, tá? Tô dizendo pessoas, trouxas, aleatórios. Eles caem exatamente na lança, né? Quando eu digo pobre Premium Plus, é o cara... Você machucou meu coração, eu não sou pobre Premium Plus. É, eu também sou, pô. Entendeu? Eu compro... Muita coisa eu compro financiado. Ou seja, eu sou pobre, pô. Se eu tivesse dinheiro, eu pagava à vista. Então, eu sou pobre Premium Plus. Mas eu falo exatamente pra poder alertar. Então, eu uso essas palavras bastante dolorosas. E é meu perfil mesmo, não ser amigo de ninguém, não querer amizade com ninguém, muito menos agradar a audiência, pra exatamente acordar a pessoa pro cabelo que deu pra pensar assim, putz, mas é meu, cara. Uma manete... Uma manetezinha custa, sei lá, 300 conto. 400 conto? Você tá doido, velho. Entendeu? É isso. É só pra alertar. Mas cada um que quiser ir comprar as 400 reais da trave, sejam felizes, comprem. As motos são interessantes. Agora, é aquela coisa. Comprar sem saber o preço de seguro e o preço de manutenção preventiva, se você vai fazer isso sem fazer essa prévia e saber quanto você vai pagar de seguro e quanto você vai pagar de manutenção, você é um trouxa. Porque depois vem pra cá e diz assim, a moto é uma porcaria. Por quê? Porque eu caí, tombei e deu PT. Eu disse, ô bicho, como assim a moto é uma porcaria? A moto não é uma porcaria. Você que é pobre, lascado, que vai ter que pagar uma franquia aí, lascada, tá sem dinheiro, aí, ah, você está me chamando de pobre? Tô. Porque o cara que tem dinheiro, ele fala, ah, tá bom, troca aí, vai. Paga aí a franquia. Cinco mil reais. Dez mil reais. É isso. Eu não tô dizendo, eu não tô te ofendendo de ser pobre, eu tô dizendo que é um fato. Entendeu? E a maioria das pessoas se iludem. Eu quero que as pessoas rodem, comprem, sejam felizes. Mas o que eu não gosto é de hipocrisia, que eu gosto de chegar e dar real. E aí as pessoas se incomodam. Porque a maioria tá acostumada ao mundo das flores, de nárnia, do criador de conteúdo querer ser seu amigo, dizer assim, ah, amiguinho, vai lá, compra, vai dar tudo certo. O que importa é sonhar e realizar. E aí aquela música, sorri, realize, amiguinho. E fica rolando uma musiquinha de fundo, né? E o cara em câmera lenta, eu consegui. Tá bom. Vai lá, amiguinho. Mas não é com você não, viu, Marcel? Eu só tô aproveitando o gancho pra poder falar algumas coisas. Pra poder manter meu papel de mal, de gente ruim. Música Música Tchau, tchau. Tchau.